Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICYWOLF aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E hoje, terça-feira, voltou aqui a bandeira de ferro, da hora, um evento bem legal de se jogar. E vamos ver aqui qual itens o mestre paladino, não é paladino não, é saladino, ou é salapaladina, sei lá, o gordinho lá trouxe para a gente. Belezinha, estou aí com o meu primeiro arcano, top dos top, mega zord, só que não. Então, vamos ver aqui primeiro com ele, eu vou mostrar para vocês todos os itens com todos os personagens. Lembrando que mudou o visual dos itens, alguns eu gostei, alguns não, falar a verdade, de alguns personagens. Mas o arcano eu achei que ficou mais feinho de todos, eu acho, mas enfim. Nossa, eu tenho mais um contratinho já pronto aqui para entregar para ele, já estamos no level 1, logo no começo da bandeira de ferro. Já vai para um direto, beleza? E nem joguei, nem fiz nada, já era dessa outra semana. Vamos aqui, essa luvinha mudou um pouquinho, mudou aqui, ó, luvas de caça de ferro. E o design da luva já tinha mudado na outra bandeira, desde que saiu House of Wolves já tinha mudado. E quando saiu também, The Dark Below também mudou. Aí o visual, vamos dizer assim, era um pouco diferente antes. Embora os itens daí não dão muito, é mais munição, vai recarregar mais granada um pouco mais rápido, ou quando você mata com granada vai dar super, mas enfim, é básico, não tem nada demais nos perks deles. É só o visual mesmo que eu acho muito louco, logicamente isso nas luvas, tá? Ó o torso, vestimentas de caça de ferro do Arcano, como vocês estão vendo aí. O outro torso, eu particularmente achava mais bonito, esse aí eu achei bem simplesinho, que tá basicamente igual aos outros das facções, que vai ser uma bandeja ali na frente do peito do Arcano, aí como vocês estão vendo. Aí o que muda aí é você poder carregar tipo de escopeta, ou fuso de fusão, ou batedor, enfim. Vai poder servir pra vocês. Martelo de Jolder. Então, as armas, eu não vou muito falar dos perks delas, que tem aí a Martelo de Jolder, e a Vingança de Skorich, que é bem bacana, eu achei ela bem bonita essa arma aí, pra falar a verdade, pra vocês. Então o que acontece? Como ela pode reforjar, então normalmente como ele traz arma seca assim pra gente, ela não é 100% boa. Então vai ser como você ir lá no ferreiro e ir lá ficar reforjando, como vocês estão vendo ali. E vocês vão conseguir um set de, vamos colocar assim, um set de equipamentos, de habilidades boas pra vocês usarem, beleza? O Milhão Milhão continua aí, que é o Tonalizador, que é bonitinho até, mas é a mesma, sempre a mesma porcaria. Mas enfim, o Voto Ferro de Felwinter, que mudou aí, tá vendo? Agora fica como se fosse pra fora assim. É diferente, era só um brasão ali do lado, sem nada demais. E ficou mais legalzinho assim do que antes. Espira Dourada, tá aí outro Tonalizador, que é bonitinho também. E aí, os itens você pode colocar aí, pra te dar XP a mais. Agora estamos aqui com o Caçador, ou melhor, com a minha Caçadora. E vamos ver aqui os itens que normalmente eu não via com eles, que eu só jogava com Arcano. E, pra falar a verdade, os equipamentos do Caçador eu achei muito bonito, cara. Muito estiloso, assim, muito da hora. E bem sutil, assim, né? Tipo, ela é bem delicada. O Caçador é bem delicadinho, porque ele é magrelinho, né? Mas tudo bem. Embora eu possa falar isso, porque a minha Caçadora não tem problema. Mas os equipamentos é bem bacana também. Aí você vai vendo os perks aí, dependendo com que arma vocês usam mais. Se é escopeta ou fuzil automático, fuzil de fusão, fuzil de batedor. Vai depender de como vocês vão usar os equipamentos aí. Se vai servir pra vocês ou não. Ou só vai ser aí, igual no meu caso, pra beleza. Porque os equipamentos eu não acho muito bons, não. Eu tenho melhores no meu set, guardadinho no meu cofre. Ou com o meu próprio personagem, beleza? É bem sutil, assim. Achei bem delicado, vou falar a verdade pra vocês. É meio gay. Não, não é meio gay. Não pode falar assim, meu. Coitado. Do Caçador, achei bem nesse naipe, assim. Bem mais sutil, assim. Os desenhos aí, os detalhes da armadura dele. Mas só que, mano, olha isso daí. O melhor de tudo, cara. A capa do Caçador é muito foda, cara. Fala a verdade. Olha que bonita, muito bonita. Enfim, vamos aqui pro Titã, como nós estamos aqui já rolando agora. Está aí o Titã rolando. E o Titã é o mais bruto aí que eu tô falando pra vocês. Porque, mano, olha essa manopla aqui bonita, cara. Olha que da hora. Mano, fala a verdade. É muito da hora. Bem que eu tô com aquele tonalizador ali, meio zoadinho, né? Mas é muito bonito, cara. Olha isso. Gostei muito desse braço aí de Titã. Eu achei bem legal. O outro, eu não lembro como é que era direitinho, mas não era tão legal, não. O capacete, então, nem se fala. Mas, enfim, não veio o capacete dessa vez, né? Mas tudo bem. O torso... Eu não tô usando os equipamentos num personagem. Lembrando que fica um pouco diferente. Pode ser que fica até mais legal num personagem usando do que só olhando aí um pedaço da armadura, né? Então, eu não vou, talvez, comprar com todos eles. Só que os equipamentos são bonitos. Eu acho mais bonitos os equipamentos da bandeira de ferro do que são bons. Isso é a minha opinião, menos que eu tenha errado, beleza? A sainha aí do Titã, que também é bem bacana. Achei bem bonito aí também. Gosta bem o desenho também, né? Ali. Eu achei isso bacana. Embora, eu vou deixar uma foto aí no final pra vocês do Titã, da bandeira de ferro. A armadura dele que tá muito louca. Que é do Detecting King, que não saiu ainda. Que é a próxima DLC. Beleza? Pra vocês dar uma olhada. Bom, o vídeo foi isso aí, pra vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar no finalzinho aí a imagem pra vocês dar uma olhadinha na nova armadura. E se vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, aquele favor, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falowz e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti